Oi minhas princesas, vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês um bombom de ninho com morango na travessa. Eu queria ter trazido essa receita bem antes da procura louca, incessante pelo morango que, gente, tá impossível você encontrar. Eu acho que todo mundo resolveu fazer sobremesa de morango nesse Natal e foi bem difícil encontrar. A gente rodou quatro mercados, não tinha nenhum mercado grande e nem reposição tinha aqui pra vocês, mesmo que não dê pra vocês fazer no Natal, dá pra você fazer no Ano Novo, se você comemorar o Ano Novo. E também pra você fazer aí no seu dia a dia, que é uma receita maravilhosa, igual você pega e faz no final de semana, se você quer comer uma coisinha gostosa. E vou mostrar pra vocês o tanto que é gostoso. E detalhe, essa sobremesa, ela fica bonita pra você colocar numa taça toda bonita, só que como eu não tenho taça, eu vou colocar numa travessa normal. Querem aprender essa receita rápida e fácil, continue achindo e vem comigo. Por aqui, se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificações e deixe seu comentário aqui abaixo, que eu fico muito feliz de responder cada um. E me siga lá no meu Instagram, que eu tô mostrando muito a minha rotina lá também, tá bom? Que é Michelle Barbie. Então agora vamos pros ingredientes do que que a gente vai precisar nessa receita. Vamos precisar de duas cartelinhas de morango, vamos precisar de três caixinhas de creme de leite, duas caixinhas de leite condensado, tá? Duas barrinhas de chocolate meio amargo, tá? Aqui ó, pra vocês verem. Qualquer marca que vocês quiserem, mas que seja meio amargo. E leite ninho, tá? Melissa arrancou aqui o lápis da minha. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. É o leite ninho integral, tá? Não é aquele composto. O composto, gente, é uma versão mais barata do leite ninho. Mas não é igual, tá? Muita gente confunde, porque hoje em dia você encontra mais o composto, né? Nos mercados. Mas eu recomendo vocês usar o integral. Porque o integral, o gosto é bem mais diferente do que o composto. Então bora lá. Eu vou dar a dica pra vocês da lavagem do morango. Porque vocês sabem que morango é um produto que contém muito agrotóxico. Se você tiver água sanitária, você usa uma colherzinha na água, tá? Sente a vasilhinha d'água, coloca uma colherzinha de água sanitária. E deixa aqui pra alguns minutinhos, depois você lava em água corrente. E fica ótimo. Só que agora eu vou usar o vinagre. Qualquer vinagre de álcool, de maçã ou de maçã. E uma colherzinha de sal, gente. Aprendi isso com a minha irmã. Ela aprendeu em outro lugar, ela me passou e agora eu faço isso. Aqui, ó. Todos os morangos. E também, gente, é o jeito mais fácil de você conservar o morango. Porque vocês sabem que ele perde super rápido, né? Morango. E aqui eu vou acrescentar o vinagre. Acrescento uma colherzinha de vinagre e uma colherzinha dessa de chá de sal, tá? Assim, ó. Mas não vai ficar com gosto, porque depois você vai lavar, mas é um jeito de conservar. E aqui você vai deixar ele por alguns minutos. Você dá uma mexidinha aqui com a mão, ó. Você vai deixar aqui por alguns minutinhos. Aí depois a gente vem e enche a água. Aí já deu, né? Os minutos. Agora eu vou enxaguar em água corrente. E já volto, tá? Aí, ó. Tá aqui. A gente vai tirar todos esses cabinhos do morango e secar um por um. Você pega um pano bem limpinho e seca eles. A gente vai cortar os morangos no meio e colocar na travessa, tá? Aí você deixa assim uns quatro moranguinhos pra colocar em cima pra enfeitar. Quando a gente fazer a última parte. Fica bonito você fazer e colocar na taça, sabe? Só que como eu não tenho a taça, eu vou fazer na travessa mesmo. Também que dá super. Coloquei assim. Forrei o fundo com o morango. E separei esses moranguinhos aqui que eu vou colocar em cima pra enfeitar. Enquanto isso, eu vou deixar na geladeira até eu fazer o creme branco pra jogar em cima, tá bom? Agora vamos fazer o creme branco. O creme branco a gente vai precisar de duas caixinhas de creme de leite. Vou precisar de duas caixinhas de leite condensado. Outra. 240 gramas de leite ninho. Tu vai colocar aqui dentro. Aí vamos... Agora vamos acender o fogo. E vamos mexer isso aqui até ficar o ponto do mingau, tá? Aqui um pano pra me auxiliar. Aqui a panela, minha alcinha dela. Fica quente no fogo. Aí tu mexe bem. Não pode parar de mexer não, tá? Tu começar a virar mingau, tu desliga a textura de mingau. Aí agora ela vai ficar assim, tá vendo? Ó, nosso primitê aqui tá uma delícia. Aí tu vai colocar aqui em cima. Vamos jogar esse creme aqui em cima. Se a gente tivesse uma taça, seria mais bonita ainda, né? Mas como não tem mataça? Que lindeza, meninas! Aí agora eu vou botar na geladeira enquanto eu vou fazer o ganache, tá? O ganache não, o chocolate meio amargo com creme de leite. Isso aí eu vou derreter no banho-maria. Quando isso eu vou deixar na geladeira. Ó, esse creme é gostoso, rapaz. E a panela ali, ó, maravilhoso. Vamos derreter as barras de chocolate, tá? É, tem que ser meio amargo. Qualquer marca que você preferir. O chocolate, você pode estar derretendo tanto no banho-maria como no micro-ondas. Eu vou derreter no micro-ondas. Aí tu coloca no vazio, assim, quebradinho. Os pedacinhos. Aí tu vai colocando de 15 em 15 segundos. Colocou 15 segundos, parou, mexe com a colher. Depois coloca mais 15, para, mexe de novo até derreter tudo. As vezes, 15 segundos derreteu, ó. Aí agora a gente vai acrescentar um creme de leite. O creme de leite é bom que corta um pouco do doce, né? Colocou uma caixinha. Por isso que vai três caixinhas de creme de leite. Aí você mexe. Nossa sobremesa. Aí fica esse ponto aqui, tá vendo, ó? Agora vamos colocar, cobrir em cima desse... Desse creme que a gente fez de leite cominho, né? Por isso que se chama um bombom. Porque esse chocolate aqui representa a casquinha. Tá ficando nossa sobremesa. Essa cobertura de chocolate vai em cima. Por isso que é legal você usar o chocolate meio amago. Porque assim, dá uma quebrada no doce. Também como mistura com creme de leite, não fica tão doce, né? Porque o recheio do meio já é um pouco doce devido a ser dois leites condensados. Aí vocês lembram do moranguinho que eu separei? Aí eu vou colocar aqui pra enfeitar. Fazer um desenho aqui, ó. Aí tu reserva alguns. E eis que a nossa sobremesa tá pronta. Rápida, fácil, saborosa. Agora é só levar pra geladeira. Deixar ficar bem geladinha e saborear essa delícia. Olha como que linda que fica. A camada que fica, tá vendo? Está pronta. Tá tanto pra você fazer em datas comemorativas, como fazer pra vender também. E você fazer no dia a dia pra você tá comendo você e sua família. Então é isso, minhas princesas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como vocês viram, é uma sobremesa rápida, fácil. Receita e reproduzir. Me marquem lá no meu Instagram que eu vou ficar muito feliz. Ou se não, deixa aqui nos comentários, aqui abaixo. Que eu sempre leio todos. E se vocês gostaram, dê muito like, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.